Vamos, Giovani, puxou pro pé esquerdo, por topo! Sobater, rolou, pôs uma bola, chegou aqui com o Giovani! E o torcedor palmeirense no Morumbi! Pra jogar ao topo, ao delírio! Barmeira, com emoção! O Léo, 14. Então o Léo que entrou, viu, Didi? Olha a batida, bateu na trave, saiu, gol! Gol, gol, gol! Muito obrigado a você, na CBF TV. Giovani, faz o giro, Giovani ainda, com a aposta, sobrou no pé dele, Giovani. Bonito chapéu, fez o passe dentro da área, um toquinho, atenção! Palmeiras que chega pela direita. Encarou a marcação, vai pintar lançamento na área sozinho. Lançamento feito, sozinho. Belo passe, faz! Ainda ele, bom trabalho, boa jogada individual. Vem no cruzamento, a jogada é boa. Bola ajeitada no meio, olha o gol! Thiago, saiu da posição de lateral direito. Vem o Palmeiras, boa! No campo de ataque, obriga. O zagueiro a bater pra frente, olha a falha. Vem Palmeiras, Giovani, entrou na área, bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Giovani, 22 minutos do primeiro... Tenta um lançamento, Juan, boa bola pro Giovani, a chance no terceiro... Gol do Palmeiras! Giovani marca o segundo dele no jogo. Vem puxando contra-golpe o Palmeiras. Rapaz, que velocidade, hein? Já partiu por ali o Vitor Hugo, tá pedindo bola o Vitor. Passou por todo mundo. E que golaço! Gabriel Menino, toca de cabeça, é bom demais a casquinha que funciona. Trabalha com o Giovani. Giovani puxou pro pé esquerdo. Giovani! Gol! 17 anos, Giovani puxou pro pé esquerdo. Por todos os ângulos pra você curtir. Gelado! Jogada do Gustavo Garcia, já encontra a tabela pela direita. Giovani entrou na área, cruzamento, toque, sobrou no meio, lá dentro! E lá vem o Palmeiras, chegando agora em velocidade na entrada da área. Abriu espaço, se desequilibrou, veio o chute de via! Arrancada do Giovani. Ele meio que se desequilibra, mas acaba sobrando a bola pro Jonathan. Ele bate de primeira, a bola resvala no João Pedro e tira a chance de defesa do Lucas Flores. A bola vai lá no cantinho, leva pra linha de fundo, faz o cruzamento, chega pra cortar, corta mal. Giovani bateu bonito! Gol! E na reposição Pedro, jogou no Hendrick, se enroscou com a lã, tá valendo tudo. Gabriel dentro da área, entre as pernas, soltou essa bola, Giovani! Gol! De novo ele! Dribla na contramão, dribla mal, no pé de ferro, o corriste, insistiu, ganhou o Giovani! Gol! Limpou, arrumou, ameaçou bater, rolou, pôr uma bola, chegou aqui com o Giovani! Giovani! Golaço! Gol! Giovani! E que já jogou no time de cima, olha a arrancada do Jonathan! Que consciente, ó! Palmeiras e Monte Azul, por enquanto, dois para o Verdão, zero para o Azulão. Palmeiras vai carimbando vaga antecipada pra terceira fase. Grande jogada individual de Giovani! Mas aí, o que que eu faço? E o que que eu faço? Que golaço! Gol! No contra-ataque, Gabriel Menino. Boa bola pro Giovani. Vem na marcação ali, o Guilherme Biro. Giovani com a canhota, pedala. Trouxe pro meio. Espera, faz o cruzamento. Tocque de cabeça e spalma em gol! Pedalou. Trouxe a marcação. Fez o cruzamento na cabeça do Breno Lopes. Ele cabeceou. O goleiro César tentou fazer a defesa. Não conseguiu. Acabou empurrando pro fundo do gol. 22 minutos do segundo tempo. O palestra avante. Avante palestra. O Palmeiras tá na frente. Um para o Palmeiras. Breno Lopes aos 22. Zero para o Mirassol. E o Verdão. Tá bonito na frente, João Paulo Capelani. A gente pode falar muita bobagem aqui do microfone em alguns momentos. Só que assim... Giovani. Olha o Giovani no toquezinho. Ganhou. Evitou a saída da bola. O lance é bom. Hendrick pelo meio. Giovani chegou batendo em cima do zagueiro. Voltou. Nesse momento é o segundo colocado do grupo. Olha o Palmeiras de novo. Giovani. Perna esquerda no meio. Tabelou com o Hendrick. Leva na linha de fundo. Bela Fite. Gol! 47 minutos para decretar a vitória ao Viverde. Jogada de novo dele. Do Giovani do lado direito fez a pinta. Deixou o zagueiro na saudade. E cruzou na medida para o Atuesta empurrar para o fundo no gol. O Mirassol e o Verdão mata o jogo, Capelani. É o futebol, né? Um dos piores jogadores em campo. O Atuesta acreditou. Ficou lá esperando a possibilidade de uma jogadaça de quem? Do melhor jogador em campo para mim. O Jaquito roubou o meu voto. Eu votaria no Giovani também. Mas... Dominou na perna direita. Dominou. Segura Rony. Camisa número 10. Ele protege. Soprou para o Giovani. Gol! Do Palmeiras! O moleque entrou em Diabrado. Giovani, o brabo tem nome. Camisa número 17. Para levantar de vez o torcedor palmeirense no Morumbi. Para jogar ao topo ao Delírio. Para pular de alegria sem parar o torcedor... Em 2015, Dudu era ídolo do Giovani. Em 2023, Giovani será ídolo do Palmeiras. Giovani joga muito. Já tinha jogado muito na campeã de 2022. Infelizmente, as lesões atrapalharam ele. Mas ele voltou com tudo em 2023. Jogou muito contra o Mirasol. Fez o gol no Clássico contra o Santos. O Giovani será um talento para toda uma geração. Eu fico muito feliz em lembrar que o Hendrick e o Giovani são revelados no Palmeiras. Dois dos maiores talentos da próxima geração da seleção brasileira. O Palmeiras revela muitos craques e o Giovani é mais um deles. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha esse para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E eu vou de palestra.